Olá, meu amigão, minha amigona do LACCursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre 8.112. É, vamos continuar. A lei é gigante, ela é grande. Tanto que essa terceira aula sobre a Lei 8.112 o cabeça dividiu. E hoje a gente vai ver a primeira parte, para ela não ficar tão grande, tão pesada quanto a última. A última foi canseira, foi cascalho. Hoje a gente começa a estudar sobre direitos e vantagens do servidor público civil da União, previsto na 8.112. Direitos e vantagens, parte 1. Bora? Olha lá. Vamos falar do que interessa, né? Vencimento, remuneração, faz-me rir o cascalho. Aquele que pinga na sua conta todo mês, né? Olha só. São dois conceitos tirados da lei. Então, fica esperto que isso caia em prova. Esses conceitozinhos caem em prova e eles são facinhos para confundir. Por isso que o cabeça deu destaque para eles aqui, dizendo o seguinte, olha só. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo fixado em lei. Isso está no artigo 40 da 8.112. Vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, o que você recebe em dinheiro, pelo exercício de cargo fixado em lei. Olha o conceito de remuneração. Remuneração é o vencimento. É para não esquecer. Porque se você esquecer do que é vencimento, agora você já sabe que remuneração é o vencimento. E na prova o examinador vai querer dizer que remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício. Não é. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui vai dar origem aos vencimentos com S. Na remuneração do serviço público, de regra ela pode ser o vencimento, que é o que chamam de salário base, uma parcela específica. Ou ela pode ser vencimentos. Vencimentos com S, eu tenho a remuneração básica mais acréscimos dessa prestação pecuniária que a administração te paga. E também ainda tem a possibilidade do subsídio, mas aí a matéria é mais constitucional ou quando a gente tem um cargo especificamente que paga em subsídio. Olha, grava essas duas coisas. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo fixado em lei. Isso está no artigo 40 do 8.112. A remuneração é o vencimento do cargo mais vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui cai em prova. Guarda isso com cuidado, dá destaque, aquela canetinha amarela, vai comer solta aqui. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Ou seja, a mesma regra do trabalhador de iniciativa privada, da impossibilidade de redução de salário, a gente tem aqui no serviço público. Não rola querer reduzir a remuneração do servidor público. O governo, os governos, as administrações públicas de forma geral, eles têm agido com muita inteligência. São muito perspicazes. Os caras são sagazes. O que eles fazem? Eles não reduzem a remuneração. Congelam a remuneração. Sabe o que é congelar a remuneração? Sua remuneração fica a mesma por anos e anos e anos e anos e você perde o poder aquisitivo. Vide a situação dos servidores do Judiciário Federal e do MPU. Há 10 anos sem reajuste salarial. Cara, 10 anos sem você ter reajuste na sua remuneração? Filho, não tem bolso que aguenta. Você com certeza perdeu o seu poder aquisitivo e muito. Ô cabeça, você falou numa aula que tem um negócio chamado revisão geral anual. Revisão geral anual. É o que se chama na iniciativa privada de data base. Todo ano tem que dar uma revisadinha naquela remuneração. Servidor público tem exatamente o mesmo direito que está previsto na Constituição da República. Servidor público tem direito na sua remuneração a revisão geral anual. Todo ano dá uma corrigida lá por conta de inflação, reposição, alguma coisa assim. E quando a instituição quer reorganizar a carreira, os servidores pedem a reorganização da carreira, aí você tem um projeto de lei alterando a carreira, remuneração, atribuição, volume de classes, níveis. Aí é outra história, o que a gente chama de revisão específica. Então o servidor público tem direito à revisão geral, que todo ano deveria acontecer, e não acontece, salvo algumas exceções. E ainda tem direito à revisão específica. Beleza? O vencimento e o cargo efetivo acrescidos das vantagens de caráter permanente são irredutíveis. É o caso dessas vantagens que ele fala aqui de caráter permanente, é o que a gente está falando de vantagens pessoais adquiridas. É o direito adquirido. O servidor trabalhou durante muitos anos e incorporou uma vantagem. Hoje não existe mais essa incorporação. Servidores mais antigos tiveram isso e ganham uma remuneração muito legal, porque eles incorporaram valores. E como eles adquiriram esse direito, não dá para retirar, salvo se bater no teto. E ainda assim, quando bater no teto, o Supremo Tribunal tem alguns posicionamentos meio bizarros, de que dá para ultrapassar o teto, porque é direito adquirido. Enfim, umas coisas meio esquisitas, que hora ele diz que não pode, tem que cortar, hora ele diz que pode, é uma coisa meio estranha. Mas enfim, vamos entender o seguinte. Posso incorporar vantagens pessoais? Hoje não. Hoje eu não posso. Antigamente podia? Podia. Hoje não pode mais. Ainda que eu tenha vantagens pessoais incorporadas, elas têm que ficar todas dentro do teto constitucional, que é a remuneração em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então vamos em frente. Isonomia de vencimentos. Ou seja, servidores têm que ganhar de forma igualitária, de forma isonômica. Não rola você pegar um servidor e pagar dezão para um e pagar dez mil reais para outro. Não dá. A remuneração tem que ser isonômica. Não é possível que um servidor do Ministério do Planejamento ganhe dois mil reais e o servidor do Ministério da Educação ganhe quinhentos reais. Não rola. Não ganharia quinhentos por causa do salário mínimo. Ganharia oitocentos reais. 880 hoje, o salário mínimo. Mas, enfim, o fato é que se os cargos são os mesmos, as atribuições são as mesmas, eles têm que ganhar de forma compatível. Compatível e idêntica ou semelhante. Pode ter uma variaçãozinha ali de um, dois, três reais, dez reais, coisa à toa. Mas pagar muito diferente de um para o outro não rola. Isonomia de vencimentos. Garantia legal prevista no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112. E uma garantia constitucional prevista no artigo 37, inciso 12, da Constituição da República de 1988. Isso tudo é regra da 8.112, mas o cabeça já te insere a informação que vem da Constituição Federal. Por quê? Porque esse ter cabeçudo é meio pancada. Eu gosto de fazer o estudo vinculando uma coisa na outra. Porque a tua memória funciona por conexão. Então, se você consegue conectar uma norma na outra, você acaba fazendo uma interpretação sistemática do sistema. E isso é joia. Porque na hora da prova, você fica ligado em tudo. Você pensa num monte de coisa. E para as dissertativas, ó, delícia. Você começa a falar no 8.112 e para na Constituição Federal. O examinador até brilha o olho dele quando ele vê isso. Pô, o cara conhece. O cara está navegando no meio da legislação do servidor público, né? E com propriedade. Cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos três poderes. Tem que receber de forma isonômica. O cara que é analista legislativo do Congresso Nacional recebe a pequena bagatela de 27 mil reais por mês. Se eu tiver um analista legislativo dentro da Presidência da República, ele tem que ganhar os mesmos 27 mil. Se tivesse um analista legislativo dentro do STF, por exemplo, tem que ganhar os mesmos 27 mil. Isso é isonomia de vencimentos. O que eu não posso fazer, o que é proibido por lei pela Constituição, é vincular uma remuneração na outra. Porque o cargo de auditor da Receita teve aumento, o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União também vai ter aumento. Não, não. Isso eu não posso fazer. Agora, quando eu defino as carreiras e as remunerações, quando eu estou lá no legislativo, no momento de elaboração da norma, o legislador, o legislador já sabe, pela orientação dessa lei, que ele não pode fixar remunerações dispares para cargos semelhantes de instituições semelhantes. As remunerações têm que ser compatíveis, compatíveis. Ele não pode dizer, quando eu aumentar o salário de fulano, aumento de beltrano, por cascata. Nem pensar. O governo federal enlouquece com isso. Eles não suportam isso porque isso gera um aumento remuneratório absurdamente alto. Um aumento de despesa orçamentária absurdamente alto. Tem exceção aqui para essa isonomia, tem as vantagens de caráter pessoal, porque aí um servidor tem a vantagem e o outro não tem. Lógico, um entrou quando o Pedro Alvarez Cabral chegou no Brasil. Ele é servidor até hoje. O cara incorporou até as joias da coroa portuguesa no salário dele. Agora, eu entrei no serviço público em 2016. Pô, não vou ter incorporado nada. Já passou o tempo da incorporação. Ele tem as vantagens pessoais e eu não. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Bacana, né? Nenhum trabalhador no Brasil, de forma geral, tanto na iniciativa privada como no serviço público, pode receber um salário, uma remuneração, um vencimento, seja lá o que for, ou bereré, ou faz-me rir, inferior ao salário mínimo, porque isso ofende a dignidade humana. O salário mínimo no Brasil, de certa forma, ele já ofende a dignidade humana só por ele existir no valor que ele está. Por favor, um cidadão com 800 reais, ele não vive no Brasil. Ele sobrevive, com certeza. Só de tributos que a remuneração dele vai mais da metade, sem ele viver. Claro, sem ele ver, porque ele comprou uma canetinha dessa aqui, ele pagou metade da caneta de tributo. Então, o Brasil é um país muito cruel no que diz respeito à remuneração, tanto na iniciativa privada como no serviço público. O serviço público ainda está um pouco melhor. Mas o fato é que nenhum, nem outro, nem iniciativa privada, nem serviço público, podem, olha o que eu vou falar, pagar remunerações inferiores a um salário mínimo. Fechou? Gravou? Regra geral. Tem exceção, né? Vocês já viram aí no material de apoio, porque tem exceção. Exclusive, como diz um conhecido meu, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dizendo que pode pagar menos com o salário mínimo. Louco isso, né? Súmula vinculante número 6 do STF. Ó, doce de coco para prova, né? Perguntando o seguinte, é possível pagar para algum agente público o valor inferior no salário mínimo? É, é possível sim. Quais são esses agentes públicos? Aí a gente tem que ter uma certa delicadeza no trato dessa informação. O agente público que pode receber valor inferior no salário mínimo são os praças militares. É, gurizada do serviço militar obrigatório? É, é. Semi-escravidão, eu sei. Eu não passei por isso porque a cabeça é meio cegueta, né? Na hora que o capitão lá viu o fundo de garrafa, ele falou, vaza, guri. Vai embora, Mr. Magoo, né? E a cabeça foi para casa feliz da vida. Mas os praças militares podem receber valor inferior ao salário mínimo. Súmula vinculante número 6 do STF. E olha o que ela fala. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Isso é casca grossa, né? Além de você fazer o serviço lá de milico, obrigatório, você não pode sequer ter o direito de reivindicar pelo menos um salário mínimo. Eles não pagam. Não pagam porque a instituição está quebrada. Esse é o fato, né? A estrutura militar brasileira não tem mais a mesma quantidade de recursos que tinha na década de 70, por exemplo. Na década de 60. Era um órgão muito rico. O servidor público militar era objetivo de vida de inúmeras famílias para os seus filhos. E inúmeros filhos queriam ser militares porque a remuneração era muito legal. Aí veio o fim da ditadura que a gente teve no Brasil, que foi um período horrível. E aí as pessoas entenderam que o serviço militar deveria ficar esquecido, jogado de lado. É uma discriminação e é uma discriminação constitucional, infelizmente. Hoje as estruturas militares no Brasil são capengas. Isso é fato. A cabeça não está xingando ninguém, não está ofendendo. A cabeça está dando o raio-x, um coronel do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Final de carreira, depois de 40, 50 anos de trabalho, o cara vai ganhar 10 contos por mês? 11? Para. Por favor. Ele é coronel. Ele é como se fosse um ministro do STJ, como se fosse um ministro do TCU. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão? Professor cabeça, aula top de linha, não é isso? Gente, preste atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. É um pequeno trecho, em torno de 20% da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteira, interassa até o final, está certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, o professor cabeça aqui, acessa o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo. Temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte. Vamos lá. Investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, em vez desse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Essa isolada possui, atualmente, 96 aulas e diversos assuntos específicos de Direito Administrativo. E tem uma carga horária de 147 horas. É isso mesmo, não é? Ou seja, não é um curso superficial. É um curso, realmente, onde você não vai praticar o auto-engano. Você vai aprender com profundidade. Você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós, aqui da LAC, esperamos vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Fui.